Alimentados pelo pão da imortalidade, nós os pedimos a Deus e gloriando-nos a obedecer para a terra, aos mandamentos de Cristo, Rei do Universo, possamos viver com Ele eternamente no Reino dos Céus, por Cristo nosso Senhor. Este ano nós comemoramos os 40 anos da Missa dos Quilobos, e na Missa dos Quilobos, Helder Câmara é quem por primeiro chama Maria, Nossa Senhora, de Matriama, lembrando da Maria, Maria mãe que ama, e homenageando também aquelas amas de leite da época da escravidão, nunca teve problema com isso. E eu, que as aldatias chamavam Nossa Senhora de comadre de Nazaré, comadre aparecida, nunca teve problema. Os alunos chamavam Nossa Senhora de Mariana, lembrando da parecida, já caíram de pós, porque é um bisco negro, que até hoje, 40 anos, nunca teve problema com o Dom Helder, e chamavam Nossa Senhora de Mariana, e este ano, querendo atingir o Dom Orlando por antes, pegaram o pé de Dom Zanoni. E o homem está por vindo ao difícil, né? Aí eu estou pensando, para quem está na bobeira? Maria ama. Maria é nossa mãe. É a Maria que cuidou das amas de leite, para que você tenha essa força, para deixar seu filho passar fome, para poder dar o seu leite para as crianças da Branca, e que a Branca não podia ficar com os dentes caídas, não podia lamentar seus filhos. O livro que eu citei para vocês, leio o livro do Brasil, e eu leio a história daquele livro, e eu falo, minha avó contava essas histórias, mas eu era criança da maldade das senhoras piedosas com as negras bonitas. Sabe, minha avó contava das dificuldades que as filhas dela passaram, por ser filha de negro, de branco, com a negra. Lembra desse livro, exalada? Como minha avó. Quando eu vi o novembro, ela nascia da minha avó. As escravas exalam na vida. Aí você lê nesse livro, a senhora piedosa, que servia no jantar, os olhos das escravas, que serviram ao almoço, e o senhor lhes avisava e comentou, mas como ela tem os olhos bonitos, e no jantar ele recebeu como sobremesa os olhos em calda, com o seguinte comentário, você gostou tanto, que eu mesmo os pretarei. E minha avó contava as surras e as tias dela de lado, simplesmente que alguém falou, como elas são bonitas, elas são lindas. Estivei em casa, fora para o trono. Eram as senhoras pelosas, foram assim. Então, agora vejo no livro, hoje eu compreendo. Quando eu vejo o negro no livro, eu falo, é o que a minha avó cantava, que a negra não me tomou, eu nem sei, eu estou girada. Mas Maria esteve ao lado com essas conveniências. Porque Maria é a Mariana. É a Maria que ama, e também a Maria esteve apresentando força para todas as almas de noite. Não existe celebração da comunidade negra sem a presença amorosa de Mariana. Vamos acolher agora a imagem da Mãe de Deus. Nossa querida Mãe, a te abonecida. Mãe de Deus. 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 Seja Maria Seja Maria Seja Maria Seja Maria Mais uma vez, negra Mariana! Vem lá Mariana! Vem lá Mariana, chamar Vem lá Mariana! Vem lá Mariana! Vem lá Mariana, chamar Vem lá Mariana! 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 Negra Maria, amarei Oh, Maria, amarei Negra Maria Negra Maria, amarei Negra Maria, amarei Negra Maria, amarei